Você fica pagando de santinha, não vem com essa conversinha Eu não acredito em você, tu vai ver o que eu vou fazer com você Eu vou começar a provocar você, te encher de prazer, de prazer E sarrar em você Vai começar a sarradeira, a paz novinha do bailão Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão Você fica pagando de santinha, não vem com essa conversinha Eu não acredito em você, tu vai ver o que eu vou fazer com você E eu vou começar a provocar você, te encher de prazer, de prazer E sarrar em você É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão Vai começar a sarradeira, a paz novinha do bailão Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão Sarrada, sarradeira, sarradinha, sarradão Você fica pagando de santinha, não vem com essa conversinha Eu não acredito em você, tu vai ver o que eu vou fazer com você E eu vou começar a provocar você, te encher de prazer, de prazer E sarrar em você É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão E aí DJRD, bota a base